Nada como assistir Naruto depois de estudar na escola Ô Dudu, você já acabou de editar o minifilme? Eu não, eu tava vendo Naruto Mas você falou que ia editar primeiro Oxi, eu? Eu não falei isso não E era pra assistir uns Naruto juntos, você prometeu Eu não, eu lá tenho cara de naruteira Todo mundo sabe que Naruto é muito melhor que Ladybug Que? Que mentira Dudu, Ladybug é a rasa Bora assistir Naruto Naruto, eca, vamos ver Ladybug Não, Ladybug não Naruto acaba com Ladybug e Cat no ar juntos Supera Dudu, Ladybug ganha do Naruto dormindo Naruto é 10 mil vezes melhor que Ladybug Estamos na minha casa, vamos ver Ladybug pronto Mas Ladybug é muito ruim Ruim é seu canal que tá flopando Ei, não fala assim do meu canal Naruto não ganha da Ladybug nem dele sendo automatizado Naruto é muito mais forte que Ladybug e todos os outros heróis juntos Ah, tá doido? A Ladybug come esse cabelo de macarrão do Naruto no janta Ah tá, e o Naruto amassa Ladybug, aquele gato oxigenado no almoço E a marinante é uma fracote que não aguenta nada Ai ai, aceita que dói menos querido Naruto é melhor e pronto Seus vídeos de Naruto nem pegam views no seu canal Isso não é verdade Ladybug é diva, Naruto não tá com nada Oxi, Naruto é o anime mais assistido do mundo O Naruto faz um jutsu e acaba com Ladybug sem nem levantar Ai, já chega, Naruto é inferior a Ladybug e pronto, acabou Naruto é 10 mil vezes melhor que Ladybug Você já falou isso Naruto é melhor Toda vez que eu chego aqui os dois tão brigando Sobre o que cês tão discutindo? Alice tá falando que Ladybug é melhor que Naruto Mas na verdade, por tão mágico, a Ladybug é diva e o Naruto não é da dica de nada Nenhum dos dois Eu lá tenho tempo de ver isso E essa não A minha filhota é a mais linda de todas Ela vai se chamar Rosie É o nome mais bonito pra filha mais perfeita É sério isso? Ai, deixa eu nascer iludida E ainda tem esses outros dois bebês por aqui Mas eles parecem mais dois repolhos murchos Ei, iludida, é melhor você parar, hein Ai, Dudu, pega leve Ok Então eles irão se chamar de X-tudo e X-tuda Ave Maria O sonho dela era ser uma lanchonete, não é possível Só pode Não aguento mais esses nomes estranhos Mas podia ser pior, vai Como? Ela poderia ter te dado o nome de Naruto Tu para Seus nomes são bobos Já o meu nome é nome de princesa Ah é? E desde quando nossa mãe sabe escolher nomes bonitos? Dudu, eu acho que agora vamos avançar na história Alguns anos depois E não é que cê tava certa? Mas é uma folgada mesmo, dormindo até essa hora Ei, loira do banheiro, eu tava sonhando com Ladybug E você interrompeu, não tem medo de morrer, não? Eu não vou vir aqui todos os dias te acordar, não, sua piveta Oh, se acordou de tromba, foi? Pera, então eu vou ter que ir Anda logo, sua preguiçosa Ai, onde o Dudu tá, hein? Será que ele tá vendo o Naruto? Nossa, daqui a fim eu te encontrei Onde você tava, Dudu? A nossa mãe, que não é nossa mãe, me acordou do meu sono de beleza Sono de beleza? Então você tá precisando dormir mais E agora, o que aconteceu na modinha? Sei lá, eu acho que daqui a pouco nossa irmã mimada aparece Dudu, eu sinto que a nossa mãe, que não é a nossa mãe, no mundo é uma boa pessoa Você tem certeza? Sim, confia na mãe Confiar que nem daquela vez que você disse que íamos assistir Naruto e assistimos Ladybug? E o que a gente pode fazer? Ela só dá atenção pra nossa irmã mimada Então vamos tentar resolver isso antes de sair dessa modinha Ai, sua chata, eu não quero ir no parque com você Eita, você ouviu isso? Acho que elas tão brigando De novo Vamos lá ver Opa, opa, opa Onde é que vocês pensam que tão indo? Hoje? A gente tá indo ver trata de família, ué Me diga que vamos pro Gatia Clube de novo Mas olha só, continua de vinhão Simbora, molecada Lá pelo menos eu tenho boné Que raiva, eu caí no chão com tudo Ai, para de reclamar Você só fala isso porque caiu na cama Ai ai, como é possível ser lindo até no Gatia Clube? Dudu, você já seguiu no espelho? Já sim, mas eu evito olhar muito depois que posso me apaixonar É, eu acho que eu vou vomitar O que vocês estão fazendo? Não é da sua conta Quem você pensa que é pra falar assim comigo? Rose, deixa de drama A Alice só tá de mau humor hoje Ai, é isso mesmo, Alice? É sim E parte do meu mau humor é porque você ficou ouvindo música a noite toda Entendo Então aproveita e vai arrumar o meu quarto Pra ver se seu mau humorzinho passa Ah, eu vou arrancar todos os seus cabelos Ah, Alice, ela não me deixa em pai Ah, deixa disso, menina Foi você que não me deixou dormir a noite toda Eu também não dormi bem, graças a Rose Parem já de reclamar, seus pivetes Essa noite vocês dois vão dormir no porão Onde fica o porão? Ah, Fih, como vocês são patetas Me sigam O porão é bem aqui Achou mesmo que eu ia dormir aí? Eu tenho reputação, me respeita Reputação desde quando? Alice, para de me zoar Você devia me agradecer por salvar nossa pele Tá, tá, obrigada De onde tá vindo essa música horrível? Acorda, Alice Ah, que que foi? Vem comigo descobrir o que a nossa irmã tá fazendo Pode ser depois, não? Claro que não Que susto, garota E a impressão minha ou você ficou mais feia ainda? Ai, que ódio Vocês estragaram meu vídeo E desde quando você grava vídeo? Ai, tipo assim Eu não devo satisfação pra vocês Mas já que vocês perguntaram Eu gravo vídeos desde que eu virei ticcoker Então não mexam comigo Ou eu vou ficar muito famosa E posso cancelar vocês Mãe, famosa? Até parece Quem é que ia assistir você? Querida Fique sabendo que eu sou a encarnação da Charlie brasileira Ah, coitada É melhor deixarmos ela sonhar acordada mesmo Verdade Caramba, eu odeio esse treco de teleporte Eu também, mas Onde a gente tá? Pelo cenário, eu diria que estamos em uma escola Seu papete parece tá certo Olá É um prazer conhecê-los Eu sou o Juca Podem me chamar de Juquinha E Zemané? Gatinha, Zemané não Mandrake Demorou muito pra ficar muito lindo Gato e perfeito como eu tô hoje Isso é o que eu chamo de autoestima Juquinha Por que você tá falando com eles? Não é nada, princesa Fica calma Calma? Eu tô super calma Você só pode respirar o mesmo ar que eu Vem Vamos sair daqui Ah, que força você Sempre se preocupando comigo Esses dois foram feitos um pro outro Com certeza Acho melhor irmos pra aula Sem chance Eu é que não quero entrar nesse cafopo Larga de manhã, Alice Não, largo não Se não vai por bem, vai por mal Na sala de aula Boa tarde, alunos Hoje iremos aprender os estados da água Fala sério Isso é matéria de corta-série Guilherme, isso não é um negócio difícil Rose Você poderia nos dizer quais são os três estados da água? Ah, é gelado, quente e frio, professora Repetir demais um pouco de inteligência dessa garota Ai, que foi? Por acaso a minha inteligência te incomoda? Na verdade eu invejo sua burrice Porque ela é eterna Oh, você vai bem Eu vou contar tudo pra nossa mãe Parece que nos teletransportamos de novo O que você tinha na cabeça quando humilhou a Rose na frente da turma? O Toto não humilhou ninguém A Rose se humilhou sozinha com tamanha burrice Ai, mãe, faz alguma coisa Não deixe eles falarem mal de mim Mas o que eu devo fazer, filhinha? Ai, cansei de tanta incompetência Eu vou pra Gacha House e vou virar uma Gacha Talker Não, Rose, não me envergonhe desta maneira Você tem um futuro brilhante como médica, minha filha Médica? Só se compraram o diploma mesmo Que ser médica ou que ser TikToker é muito mais fácil Bye Quer saber? Vai mesmo, sua pentelha Cansei de sustentar filhos que só me dão cabelos brancos Mas e eu e a Alice? Sei lá, vocês que se virem E não é por nada não Mas eu sempre pensei que vocês se dariam muito bem Verdendo a arte na praia Boa noite Tá vendo, Dudu? O canal é seu E eu que me lasco ajudando você a fazer os vídeos Ah, qual é, Alice? Você sabe que eu não mando no portal Então só nos restos chorar? Sim Ah, glorioso portal Tenha piedade de veros mortais Portal, nos acuda Ah, mas vocês são os molengas, hein? Portal! Eu queria ter visto vocês vendendo arte na praia Quanta maldade, hein, portal? Maldade? Eu vim tirar vocês daqui Agora eu tô pensando em mandar vocês pra outra modinha Não, por favor, não faz isso comigo Esse canal nem é meu Verdade, bom raciocínio Eu vou levar só o Dudu Ah, Alice! Que foi? Eu só falei a verdade Já chega Ai, eu cansei desses dois Ai, ai, esses dois só me dão cansaço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?